Fala galera, fui mesmo com o Chico King, fala tudo dessa vez, pra não ver com vocês Muito divertido de The Crafting Daddy Nessa série que vocês amam pra caramba Então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter E no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz Se vocês seguirem no Twitter E também gente, tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se eu pegar 100k de inscritos até dia 1 de Março Eu pintarei o meu cabelo de vermelho, meu lindo cabelo de vermelho E então, compartilhe com seus amigos, que é muito importante, tá gente E hoje, finalmente, é o dia da guerra, gente O dia que a gente vai ter tretado com o pessoal todo A gente vai ter uma guerra contra todo mundo E isso vai ser uma coisa muito, digamos assim, meio doida, tá ligado Vai ser uma coisa muito louca E, primeiramente, né, a gente tem que se reunir com todo o pessoal Porque o pessoal da moda, tá ligado, são o meu time Então eu tenho que reunir com eles Senão, tipo assim, o time do Coru já vai estar todo reunido E o nosso não vai estar, tá ligado Então vai ser uma desvantagem Mas, primeiramente, eu queria vir juntar com o Gox Pra falar algumas coisas, tá ligado, que vai acontecer E também eu preciso apresentar depois o Gox pro Loki, né Porque eu acabei nem apresentando sem querer Meu Deus do céu Então, é melhor de fazer o seguinte, olha só Vamos apresentar o Gox pro Loki Mas, antes, vamos falar com o Gox primeiro Pra ver se ele tá bom E aí, Gox, olha só quanto tempo Quanto tempo, cara Eu sou o Mewtwo, hein É, eu sou o Mewtwo A última vez que a gente se encontrou Eu sequestrei você Olha só que coisa boa É, boas lembranças Eu tenho muita alegria daquele dia Tá vendo, olha só O dia, a gente está entre guerras A gente está se prendendo E outro dia a gente está lutando Um do lado do outro na guerra, né Exatamente, cara O da volta, Zé meu O da volta Verdade, verdade E, hoje, no caso, né Caso você não sabe É o dia da guerra, tá ligado Então, hoje vai rolar Tiroteio, Gox Meu Deus do céu Time contra time Nossa, eu tô empolgado É, claro A gente tem que, pelo menos Tentar, né Derrotar o Coruja Ou derrotar outro time Acho que é time rebelde Algo do tipo Isso Eu tenho certeza Mas É O Gox, você tá preparado Pra derrotar o seu time antigo? Cara Tipo Eu tô, né Eu tô um pouco receioso Mas, ó Já tô preparado aqui com aqueles itens Que eu tinha falado pra você No dia que você me sequestrou Com aqueles itens aí Só que tá tudo recarregado Alpe com 10 de bala Desertigo Nossa, tudo carregado E tô com várias mochilas aqui, ó Com medicamentos Com munição Muita coisa Muita coisa boa Ah, que bom Pra não ser que nem Eu também me organizei muito bem Eu Peguei medicamentos Coloquei numa mochila Peguei comida Coloquei numa mochila Eu peguei Quatro armas Olha só Só pra ter certeza Peguei uma Uma P90 bonitona Uma A A A S50 Que eu não sei falar o nome na gíria Mas tudo bem A Mac 10 E A M9 Nossa Essas quatro armas E elas que eu vou usar E no caso Eu tenho essas granadas também Pra tentar atacar no inimigo, né Pelo menos Sabe o que eu vou usar? Ah, você tá brincando Você tem? Peraí Um incinerador? Eu tenho Ah Eu tô dando uma arma de água aí, pô Eu vou tirar o seu cabeça Se eu fizer isso com o seu tiro de novo Eu vou dar um tiro na sua cabeça, ok? Eu não faço isso, ok? Não, eu vou fazer Eu Só falo Muito bem Ih, Gogs, olha só Vai acontecer uma coisa agora Que a gente precisa tentar encontrar o Loki Porque ele falou que queria conhecer você, na verdade Só que Eu vou dar uma dica pra você, Loki Ah, Koki Toma cuidado Porque o Loki, ele é meio louco, meu Deus Na cabeça, então Entendi Eu acho melhor você tomar muito cuidado com ele Porque ele é muito doido Então, você responde as perguntas dele Certinho Senão ele vai dar um tiro em você Meu, não Eu taco fogo nele Que ele é especialista em atirar nos outros É a especialidade dele Mas, eu acho que ele vai chegar na nossa base daqui a pouco Então, é melhor a gente dar uma esperada, né? Pode ser Vamos esperar ele chegar aqui, então Pra gente conversar com ele Sim, sim Na hora que ele chegar A gente fala com ele Ô, ô, Tiff Se eu não me engano Eu acho que a base do Nitro é por aqui Eu não tô muito ligado Tinha que achar um lugar que parecia uma lanchonete Combina com ele Eu acho que sim Ô Peraí Sai daqui, eu toquei Que isso, velho Não tô brincando Olha, que isso É o... É o... É o... É o... É o... É a gente É da moda Pai Não precisa atacar a gente Ah, é o... É o Loki, Cox Eu achei que era o Coruja Ah, é Finalmente chegou Tá bem parecido com o Coruja Eu tenho um zumbi Cuidado, Loki Boa Calma Matou Ó, eu já entrei aqui Eu quero nem saber não Nossa senhora, vou aumentar em casa Ai, quebrei minha perna Me ajuda, eu sou gordo Ai, quebrei também Meu Deus Meu Deus Deu uma facada no corpo Ai Caraca, apareceu um monte de zumbi do nada O que tá acontecendo, velho? É engraçado que eles quebravam a perna Você tem que ter uma escada aqui Não, é detalhe Exatamente Eles foram pro telhado Eles foram pro telhado Tacaram uma bomba na gente E quebrou a perna Tive, vai entender Vai entender Eu não falei nada Ô, o Gox Vem cá, sobe aqui Onde você tá? Cara, eu tô aqui embaixo Procurando a bofinha Eu tô ferrado Rapaz, você... Todo mundo vem aqui Vem descer todo mundo aqui Vem descer aqui Que hoje eu vim aqui apresentar O meu amigo Ô, o Gox É, porra Fica aqui, Gox Ah, é verdade A gente não conhece o cara deles Ô, Tive Fica aqui, fica aqui, Gox Ô, eu não gostei dele não Ele passou um bombeiro Ô, Gustavo Cala a boca, cala a boca Ele é meu amigo Eu que sou bombeiro daqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó Então, tô, tô Deixa eu falar Eu posso falar? Tudo bem Olha só Eu acabei sequestrando o Gox, tá ligado? Só que aí a gente acabou virando amigo Essa é a nossa história Muito obrigado Pronto, esse aí é o Gox Cara, que história linda É a história de amor Melhor história do mundo, tá? Olha só Já que tá todo mundo reunido aqui Nitro, a gente não tem a presença do Gegiviton Porque ele vai fazer a missão 0026 Você vai falar pros inscritos qual que é a missão 0026? Não, não, não Ninguém sabe ainda o que quer dizer Mas olha Tão todo mundo aqui reunido Primeiro, deixa eu ver o seu armamento, Nitro Você tá forte aqui? Olha Amigo, a gente é um dos times mais fortes da moda Isso aí Eu só queria ter arma da moda que nem vocês, mano Ô, Gox Mostra só a K-17 da moda Olha a K-17 da moda Que linda Loki, olha pra... Olha Parece a do Stormtrooper, do Star Wars, velho Ô, Nitro, pinta a minha arma, velho Eu não sei pintar não Ah, você pinta aí, meu filho Eu não vou pintar a minha arma Você tem tinta pra essa arma? Não sei, bebei? Não tem, só tem pra WV Eu já chequei aqui, já roubei Calma, calma Ó, Loki Olha aqui, ó Essa aqui vai pintar a sua arma, ó Eu não sei que cor, mas vai pintar Eu tenho aqui Eu tenho uma Dragon Moda Uhul, Dragon Moda Calma aí A gente tá se distraindo Calma aí, gente A gente tem que tentar Não, você é o comandante, Loki Vai, fala aí, Loki Não, não, não Presta atenção É verdade É porque eu me distraí um pouquinho Porque eu vi que vocês estavam tudo na moda Eu falei, ah, eu queria ficar na moda também Mas olha, gente Tá todo mundo reunido Agora Ó, vocês estão ligados Que vai ter uma guerra bem grande E praticamente Todos os grupos aqui do servidor Vão participar dessa guerra Então O que eu quero fazer Tem uma sala de reunião Lá na minha base principal E vamos todo mundo pra lá Pra gente definir Qual vai ser as nossas táticas E tudo mais Porque eu não quero ficar aqui na cidade Porque aqui é bem perto do término Pode ser que o Coruja Ou qualquer outra pessoa aqui apareça Sem contar também Que essa base aqui Ela é bem Tipo assim Não vou falar não, Neto Mas ela é bem fácil de entrar, né Isso é verdade Não, é que você não fala isso da nossa base Que a gente vai dar o tiro, né Fala pra ele Mas é verdade Essa base aqui Custou muito tempo fazer Só a dedicação É tipo dois minutos Não, três Cinco vai Melhorou, melhorou Temos aqui na sala de reunião E vocês achavam bonito Ficou bonito, ó Vocês gostaram? Quem fez isso agora? Fui eu E ó Você tá horrível Tá linda Extremamente linda Tá parecendo uma piscina aqui no meio Tem uma TV, ó Pra gente assistir alguma coisa Se estiver passando Ó, Loki Loki Esse daqui ficou bem na moda Esse lugar aqui E aí a gente pode passar tipo As informações do inimigo aqui, Loki Liga a televisão aí Não E aí o que eu acho que o seu mais gostoso Foi essa parte aqui, ó Qual? Comer, Nito Comida Uuuuh Você não percebeu? Gostei Não, cara que eu tinha percebido, né Viu? Você vai adorar essa parte Você não tinha que ter falado pra ele, Loki Agora ele não vai prestar atenção nas táticas mesmo Ô, Loki Vai falir com o negócio Só vai Não vai ter mais esse negócio Ô, Loki Você pode dar uma moeda pra mim? Pra eu comprar Não, Nito Nenhuma moeda, Nito Olha só Vamos Todo mundo vem aqui conversar Vamos conversar Que a gente vai falar sobre a tática É... De guerra, né No caso Olha Uma dica que eu tenho Assim, cada um pode falar alguma coisa Eu acho que a gente Melhor a gente ficar todo mundo junto, né Tipo Tentar não ficar Separado demais Porque senão vai dar muito problema E Vocês tem alguma coisa pra falar? Tem alguma coisa pra falar? Não Acho que sua tática tá boa, cara Confio Só isso que ele fala Beleza, Nito É o belíssimo ajudante teu, hein Mas você já falou tudo O que mais que eu vou falar? Eu quero falar, eu quero falar Eu quero falar, eu quero falar Não fala, ô Gustavo O que você acha da gente Achar meio que uma montanha Um local alto Que a gente vai ter visão limpa Embaixo, entendeu Pode ser É uma boa ideia Loki Tô levantando a minha mão Tô levantando a minha mão Mas aí não dá pra ver Se você tá levantando a sua mão Calma aí, calma aí Pronto Calma aí, deixa eu ver Agora dá Tá, então Tá levantando a mão? Beleza, vai Fala, Nito Então, olha só Eu acho que a gente devia Cada um tem uma classe Tá ligado Tipo, um defende O outro ajuda a atacar O outro ajuda a atacar de longe Tipo, um sniper Um tanque Um atacante Pode ser uma ideia boa Tipo, cada um tem uma função Na batalha, né Tipo, um tá Tipo, a função de bomba O outro de Aguentar os tiros O outro ser de sniper Algo assim de tipo O Loki é O Loki é bandido O Loki é bandido O Loki é bandido Eu sou zagueiro Eu sou zagueiro Eu sou de assalto Tá ligado? Eu sou goleiro Eu sou goleiro Eu sou goleiro Vai Ó, presta atenção Nito, você tá com uma armadura muito boa, né Eu também tenho A Jorginaut, né Essa que tu tem? É... Então Não, é Clothing, Swatch Swatch Ué, mas a minha Então acho que é mais forte que a tua A minha é essa aqui, ó Ué, calma aí Ah, não Eu tô usando a errada Não É, é Jorginaut É, então A gente não consegue correr muito Mas a gente tem tipo Muita chance de ficar vivo, né Que essa armadura protege pra caramba Tá, olha Eu acho que é melhor Eu e Nito ser tipo Da front ali, né Ficar dando tiro O... O Gox pode ficar junto com o Chief Porque os dois tem a Dragon Moda Acho que pode ser Eu também tenho, né Mas a minha não tem mira Ah, fiquei triste Má pena, né Má pena Vem cá, vem cá, Gox Aí, ó Alguém tem mira? Alguém tem mira de Dragon Moda? Não Eu tenho Eu tenho uma Dragon Moda Eu acho que eu tenho, peraí Então vamos fazer o seguinte, então Melhor O Gustavo fica com o Chief Lá em cima Tipo Tenta ficar mais distante Tipo Não muito distante da gente Mas Tipo Mais distante do Tipo Do local, né Um pouquinho mais distante do local E aí Nós três vamos lá por baixo Eu acho que é melhor Será que a gente tá em número menor? Eu acho melhor, Nito A gente ficar tipo Aguentando E ficar vendo Esperar eles se matarem, na real Vai ter muita gente Sim Então Eu acho melhor a gente ficar esperando Não sei É verdade O que você acha? E aí o Gox Eu concordo com você, Loki Mas o Gox Ele podia Hum... Deixa eu ver O que Gox podia fazer? Eu já sei Eu já sei Tá com moda aqui, ó Não, não, não Ô, Loki, deixa eu ver essa arma aí Essa que tá atrás de você Tipo, essa branca aí Com azul Que interessado Eu quero dar uma olhada É que tá na sua Ele vai roubar, ele é carioca Não faz isso não Para com isso Foi a arma Ó, você lembre A partir do momento Você dá a arma pra ele Você nunca mais vai ver Deixa eu ver Eu só vou dar uma olhada Não vou roubar não Eu não confiaria Eu não responsabilizo não Ô, Loki Caraca, velho É uma AK-47 Você transformou Nessa arma Aham Eu tive uma ideia, Loki O que você fez isso? Ah, eu pintei e coloquei a mira Mas você colocou a mira Mas você colocou um negócio Pra prender também o tiro, não foi? Que é metal Muito diferente Ah, pra diminuir o coice dela Coice, é cavalo agora? Pela arma nova É um cavalo, cara O cavalo que atreveu Ô, Loki Eu tive uma ideia O que o Gox pode fazer Hum, pode falar Ó, já que eu conheço ele Ele poderia É... Se infiltrar, tá ligado? Tipo, atacar por trás do inimigo, né? Ele tem que ser rápido Pode ser, ó Pelo que eu fiquei sabendo Lá no local é um aeroporto E a gente vai ter três entradas Cada um vai entrar em um lado Cada time vai entrar de um lado Então Eu não sei como que ele vai ficar por trás Entendeu, né? Vai ser uns três de frente, assim Vai ser batalha de frente Só se ele pega os lados Ele vai pelos lados Aí, tipo, tenta enganar a turma Só que ele vai ter que ir na... Nossa, eu quebrei minha perna Porque ele vai ter que, tipo... Bem na manhinha Tá, ó Ele pode escolher informações Hum, você pode fazer o seguinte Fica com as granadas Tipo, de fumaça Essas coisas assim Que você pode usar, né? É bom pra distrair a galera E, tipo, tentar passar por trás deles Eu acho que aí vai ser melhor pra você Pra você ficar com isso Então você, tipo, reforço Isso Isso O que você faz? Você pega a granada Ataca de um lado E invade por outro Beleza Eu tenho granada de luz aqui também Nossa, tô bem... Bem equipado Tá muito CSI Tá, então, olha Tá todo mundo preparado, né? Caraca, velho Eu nem tô acreditando Que vai ser hoje Que a gente vai provar Que a moda é o melhor grupo Estou ligado Que a gente é meio que uma aprovação, né? Isso Hoje É o dia, gente A gente meio que perder Acabou a nossa Nossa moral em tudo É verdade Ó, ó, Loki Eu só tô avisando uma coisa aqui Eu tô indo pra ganhar Eu tô ganhando Com as minhas melhores armas Pra atacar Também tô indo Pra ganhar Espero que não tenha Nenhum espião aqui também, né? É, se tiver Não sou nada disso, não Eu até dei arma pro Loki Então, ó, confiança É verdade, é verdade Ele me deu uma 447 muito boa Tá, olha Eu tô ligado que é um lugar muito longe, velho Tipo, é bem longe aqui da prisão É tipo uma ponte bem distante E eu não faço nem ideia qual é o lado Mas eu acho que é perto da cidade Não sei, você sabe? Meu Deus do céu Eu sei, eu sei Então vamos ver a maratona da São Silvestre Pra chegar lá Exato, da minha base lá Ih, então vai demorar, hein A gente vai ter que voltar pra lá Meu Deus do céu Nossa senhora É o que você tá avisando antes Então vamos, né? Vamos lá, vamos lá O grupo da moda é assim mesmo Vamos conquistar Vamos matar todo mundo Porque a gente é o melhor grupo daqui Eu quero ver vocês comentando No canal de todo mundo Que a moda é a melhor Façam isso Que a gente é melhor Que a gente é moda Que a gente é moda Ai, caramba Demorou pra caramba pra chegar Mas eu acho que é por aqui, né? Eu não sei, na verdade É ali na frente Ô, Locke Tem uma pracona ali É ali, ó O Locke Eu acho que ele é o nosso GPS, né? Vire à esquerda Vire à direita Aeroporto a 5 km Aeroporto a 5 km Ele é o E de os ossos 5 km é coisa pra caramba, velho A gente vai andar muito, não é? Caramba Não, não, não Pera aí Vocês tão vendo aquela pista ali na frente? Ô, Locke Então o cara que botou a flaca ali É imbecil, né? Porque não é 5 km É 500 metros no máximo Mas, Locke Aqui é só estrada só Tem outra placa aqui, ó Aeroporto Ah, eu acho que eu já entendi Nossa senhora A estrada vai levar até o aeroporto Só que tipo assim A estrada tem 100 km Meu Deus Meu Deus Olha só, olha de longe aqui Olha isso Pensando bem, gente Eu não tenho suprimentos pra ir pra ganhar não Tchau Não, é isso que eu ia falar Gente, eu tô vendo Que o lugar é tão sinistro Que tá chovendo, tá ligado? Não, é pra dar medo, Nito Você não tá ligado É porque Você já viu o filme de The Walking Dead? É assim que acontece Começa a chover antes Ou vocês tem água aí, velho? Que nem água trouxe Não, cara, tem um rio aí Você não é muito se preparado, ó Que que é isso? Não trouxe água? Não, é porque a gente entrou muito E eu já usei todas as águas que a gente tinha Vamos descer aqui no mar, ó Aproveita e dá um banhozinho, entendeu? Não, se preparar, né, velho? É verdade, o banho da chuva já tá aqui Alguém tem mais cantil? Eu só tenho um Eu só tenho um também É, toma um, Loki Ninguém trouxe balde? Eu trouxe Eu trouxe, velho Pega água Eu trouxe mesmo, Nitro? Trouxe balde, Nitro? Eu trouxe, mas eu não vou dar pro Loki Tô brincando Sim, mas eu Eu sou o seu chefe? Você tem que mandar pra mim? Não é meu chefe não Você é o líder da moda Diferente Vocês querem que eu faça um balde pra cada um? Toma água, toma água aí Olha, rapaz Olha o GPS vai fazer pra nós Eu vou pegar madeira aqui, velho Eu tenho um iron Só pegar água, pede É bom, é bom ele fazer um balde pra cada um Porque se a gente estiver lá A gente vai precisar, velho A gente não sabe se esse aeroporto tem água Não sabe como que ele é Porque até o final dessa estrada aqui Vai demorar pra caramba Ô, Gop, você tem aí? Deixa eu ver onde que tá Precisa fazer crafting table, né? É verdade, mas... Eu descobri isso com o inscrito falando Que realmente, tipo, é só clicar ali na picareta e pronto É verdade Nossa, eu acabei de descobrir isso Aqui, ó, Loki Nossa senhora, eu acabei de descobrir isso também Putinho, bonito ou não Eu já tenho já Exatamente Então, já não tinha que pegar água Deixa eu pegar água, vou lá pegar água Ô, Loki Ah, você pode me levar no cavalinho, Loki? Porque é muito longe Hã? Nossa Pode me levar no cavalinho Já vai estar sem coluna já, né? Gente... Vou te levar no cavalinho É claro, eu sou gordinho Eu preciso de caramba Porque, pelo amor de Deus Chegar até lá Tá bom Tá bom Tá bom Não, já... Nitro 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 Como é que eu vou aumentar com você? Tá, eu vou te chutar Não, eu não quero... Você não quer Sai daqui Eu quero Loki Não, não Eu não vou te aguentar, Nitro Eu não consigo te aguentar Você falou... Lamento, mas eu tenho que dizer isso Tá, mas vamos lá O time já tá indo na frente O time tá animado pra guerra Óbvio Vai demorar, hein, velho Olha essa ponte, Nitro Meu Deus do céu Eu peguei a minha bem-moda aqui já Vamos lá Finalmente chegamos no aeroporto Caramba, deu um botinho só Demorou? Mano A gente ficou um ano lá Graças a Deus, velho Ó, ó Lembra todo mundo que daqui pra agora É cautela, hein? É, daqui pra agora é guerra O Gustavo tá falando o negócio certo Se morrer, já era Se morrer, morreu Já era Se morrer, morreu Ó, já tô vendo o neguinho Tá ali em cima ali, ó Ó, tem gente ali Olha ali em cima Deixa eu ver, deixa eu ver Já vou tocar a granada de fumaça aqui já Nossa, cara Tá bom Dentro do prédio? Dentro do prédio, você tá falando, Tiff? É, dentro do prédio Cuidado Eu não vi quem é, mas eu vi que tem Eu não vi que é Ó, ó Vamo fazer as posições Cadê as posições? Cadê? Quem ia ficar com o sniper? Por favor Eu, eu, eu Tiff Trouxe bloco Vim preparado Então faz isso Boa, boa Caramba Tiff Boa ideia Boa ideia Ó, eu e o Nitro Vamo ficar aqui então É, eu vou junto com o Tiff Eu tô com a granada aqui, ó Tá, agora... Cê tem bloco Cê tem bloco Cê não tem pra mim não? Putz, aí... Aí, 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 né? Ô Nitro, vamo por aqui Vem cá, Nitro É, amigo Então vamo por uma escada Eu tô indo, ó Vamo lá, vamo lá, ó Vai, eu já tô chegando já Ô, 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 Tiff Cê tem que mirar pra ver Se tem gente aqui na nossa frente Ô, relaxa, relaxa Eu posso mirar também Eu posso mirar se você quiser Ó, tô aqui em cima Tô aqui em cima Pra deixar Já vou mirar no 6 Ah, agora sim Nós temos o controle total da área É, mesmo Mas, tipo Vem no 6, gente Vocês estão conseguindo ver Onde eles estão? Eu tô vendo ninguém Eu tô vendo ninguém também Ô, Locke Eu vou dar um tiro pra cima Pra ver se Não, Nitro Nitro mesmo Eles devem estar atrás Desse avião ali Com certeza É, o problema é que Essa roupa é muito lenta Nitro, troca de roupa Por enquanto É melhor Ó, vamo vir por aqui Vamo vir por baixo Onde o Tiff tá E vamo pôr ali Pro outro lado Porque ali eu tô vendo Que tem um lugar Pra se defender, ó Ali, ó Tem umas barreiras ali, ó Aqui não tem Minha boa ideia Vamos chegar até a ponta Mas toma cuidado Com o pessoal Que tá dentro do aeroporto, gente Ali dentro da recepção Eu acho que já saí Acho que eles já saíram dali É, eu tô vendo ninguém Tá vendo é o Nick aqui Ô, Locke Tá me seguindo, Nitro Eu tô, mas você tem certeza Que você vai usar essa roupa aí Porque ela é tipo um terno, tá ligado Ela não é muito boa Ai, meu Deus do céu É verdade, tá Deixa eu tirar Pronto Gente, fica sempre com a arma na mão, hein Olha, o problema é que Até a gente chegar ali Naquele meio ali Vai demorar pra caramba Ô, Tiff, cobre a gente aí Que a gente tá no meio Do campo de guerra Eu tô vendo A gente tá em cima de vocês Locke, Locke Vim, 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 vim Vim também, vim também Será que eles desceram? Olha lá Mas se proteja aqui nesse lugar Esse lugar aí é um bom lugar Pra se proteger Por que tem bom aqui? Ah, tem um carinha ali, ó Aonde? Aonde, onde? Atirei, erri Aonde, Tiff? Já viu onde o Tiff tá olhando? Pra lá, pra lá, pra lá Aqui, ó Eu tô pegando o sniper Deixa eu ver, deixa eu ver Eu dei três tiro Eu não sei na onde que eles estão Cadê? Ah, já sei, já sei Eles estão ali, eles estão ali na frente Aonde? É o mesmo negócio de distência Só que eles na frente Tipo, nesse mesmo negócio Acertei, acertei um tiro Meu Deus Acertei um Olha o avião do lado também Que tinha nego Eles estão na janelinha Eu vi, eu vi, eu vi Acertei um tiro Acertei um tiro Acertou? Acertei Acertei Vai tá querendo me atropelar, pelo amor de Deus Viu que eles estão com a armadura tudo igual Eu tô vendo o stun, tô vendo o stun Eu também, eu tirei o stun Acertei o stun Olha pro outro lado Olha pro outro lado Eu tô no sucesso aqui Tô tirando tudo mais Não, não O Tiff tá protegendo a gente Ele tá protegendo a retaguarda O Tiff, ele é top Opa, relaxa Relaxa Ó Ó, tem nego vindo aqui Tem nego aqui embaixo Aqui embaixo É embaixo do prédio Ai, eu acertei Tomei tiro Não, Nito Você não bota água no meio do negócio Ô, 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 ô Gox, Gox Olha pra trás Fica olhando pra trás qualquer coisa Eu e o Nito Tomamos aqui no tiro da frente Deixa eu pegar a coisa de recuperar Ô, ô, Nito Ajuda aqui, Nito O Nito tá olhando pro baú Acho que ele vai comer agora Ele vai tentar fazer um rango Ele já tá com fome Certeza Nito Tem uns caras ali na frente, Nito Ajuda ali, Nito Eu tô tentando Eu tô tentando tirar neles Calma aí Os caras tá aqui atrás, Nito Aqui é bem melhor de ver Atirei, atirei no coruja Atirei no coruja Taca a granada Eu acertei o coruja Eu acertei o coruja Eu pego a granada Os caras tá aqui atrás Calma Eles estão nesse galpão aqui ainda Toma cuidado Loki e vocês aí, viu É Tá tensa Munição Eu não preciso de munição não Mas eu sempre quis gritar isso Ô, Loki Eu levei tiro, Loki Eu levei tiro Ai, meu Deus Calma, calma, amigo Calma, amigo Kip, tem que molhe no meio Aí eu também tomei tiro Calma, calma, calma Tá tudo bem, né? Ah, mas a bala acabou A hora que eu fui atirar Que bom A minha bala não tá chegando, velho A minha também não Mas eu dei um tiro Ele pega a arma aqui Pega a arma aqui quem precisa Eu tô tentando acertar o co ali Pera aí Olha, olha só, gente Eles estão bem aqui perto Se eles quiserem dar um pique aqui Eles conseguem Fica com muito cuidado Sim Tão subindo por trás da gente ali, ó Eles estão indo em outro lugar Ali É verdade, calma, calma Ai, atirando em mim, atirando em mim Nito, Nito, se protege Fiz a pincelinha aqui, ó Fiz a pincelinha Eu tô tentando Mas é que o Kuo atirou em mim Aonde que o Kuo tá? Posso tomar um tiro Calma aí Calma Cuidado aí, Nito Cuidado, cuidado, cuidado Consegui acertar mais um Consegui acertar mais um Nito, sai daí, Nito Eu quase botei... Ai, eu tô saindo Ainda tá ok Ai, meu Deus Subiu, subiu, subiu Você viu que subiu? Ai, colocou a minha armadura Verdade, Loki Você esqueceu Eu quase esqueci disso Sim, sim, sim Acertei, matei um Parece que eu matei um Você matou um Eu não sei se matou Eu acho que não apareceu Matou, matou Matou, matou Matou, matou Ajuda, ajuda, Gustavo Outro morreu pra zumbi Tô tentando atirar Matei mais um, matei mais um Você matou? Matei, matei, matei Beleza Ai que é bom Tiff, eles recuaram Recuaram, recuaram Tão aqui dentro Calma, calma, calma Relaxa Calma Mataram o Pedro Ô, Tiff, ninguém subiu aí não, né Tiff Não Ó, teve gente que subiu, teve gente que subiu. Nós espantou já, nós já espantou. É, já foi embora, já foi embora. O Pedro morreu, o Pedro morreu também. Eles tão dentro do galpão. Tão dentro do galpão. Ó, o Loki, o coro de tiro em mim. Não, não fica aí não, Gox. Acertei alguém, acertei alguém. Essa armadura é muito boa, Nidor, porque ela, tipo, toma dano e não... Exatamente. Não faz muita diferença, tá ligado? Calma aí. Eu tô olhando aqui, ó. Tira o Stanley, ó. Ali atrás, o Gustavo, ali atrás, ó. Calma aí. Eu não sei se é melhor a gente ficar aqui, velho. Aqui já tá manjado, talvez. Tem algum outro lugar, Tiff, olhando aí de cima? Calma aí, ó. Acho que não, tá muito longe, ó. É, tá meio longe, velho. Eles tão parados, eles tão... Eles tão aqui embaixo, Tiff. Ajuda, ajuda eles, ajuda eles. Tá indo aí. Dá pra gente mirar daqui, Tiff? Será? Não, não dá, não dá, não dá. Eles tão atrás, eles tão atrás. Eu tô no mundo aqui, Tiff. Eu vou atirar. Tem que tomar cuidado que a gente tá no meião aí. Agora o Tiff não é mais nosso olho. A outra pessoa morreu. Eu matei um tal de suco. Boa, boa, boa. Mas você vai fazer um suco agora no meio do negócio? É, mas não é nada, moleque. Queria pegar a arma do Tiff. Quem tá ali na frente ainda? Eu não sei. Tem um cara com a máscara da Anonymous ali que eu tô tentando tirar nele. Mas ele não tá morrendo. Não, eles tão tudo com a máscara da Anonymous. O grupo dele, o nome é Anonymous. Não sei se você sabe disso. Ai, eu tô vendo o corujo. Ai, o corujo tirou em mim. Você não tem enganado, não? Sai daí, Nitro. Sai daí, Nitro. Você vai morrer. Era o cu, era o cu. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu tô pegando medicamento aqui. Eu vou me curar. O Nitro tá tomando tiro e ele fica olhando pra bala. Ele quer comer o tiro. Tem um cara de luz aqui. Eu vou dar cobertura pra vocês. Vou dar cobertura pra vocês. Ai, chocolate? Eu quero. Eu tô com fome mesmo. Eu não sei quem é aquele ali. Talvez eu tenha sossegado alguém. O corujo e o Cole? Só tem um corujo e o Cole? É isso mesmo que eu tô vendo? Onde eles estão? Não, tem o corujo, o Cole e o Stein. Ah, é? Eu tô tentando derrotar. A gente tem que ficar ligado também nos outros times, hein? É, mano. A gente só tá encontrando os dois. É, eles tão sumidos, velho. Eles sumiram tudo. A gente só tá encontrando Anonymous. Os outros rebeldes lá que tal, eu não tô encontrando eles. Olha, o corujo e o Cole estão aqui embaixo, hein? Para aí, parada aí, parada aí. Ô, 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 ô. Ô, Locke, Locke. Calma, a gente é bonzinho. Não fica assim, não. Calma aí. Calma aí. Vocês queriam matar a gente. A gente tava brigando. É verdade. Você queria trair a gente. E aí? É, porque você queria trair a gente primeiro. Mentira. Mentira. É verdade, eles são muito pilantra. Olha isso. Olha isso. Não trai ninguém. O que é? Ó, ó, presta atenção. Uma coisa que eu percebi. Só a gente brigou. Cadê o outro grupo? É verdade. É verdade. Pera, pera, pera. Será que eles armaram contra a gente? Não pode ser. Só a gente se matou. Vocês perceberam que sobrou só dois pra cada time? É o que eu percebi também. Olha só. Calma. Fica de olho no Loki, Cole. Fica de olho. Fica de olho no Coruja. Ô, Anitta, você tá olhando pra onde? Não, eu tô indo pela janela. Eu tô indo pela janela pra ver se... Ô, o que me atirou? O que atirou você, Loki? Não sei, não sei. Coruja? Atirou? Eu não tô ouvindo nenhum tiro. Eu tô ouvindo nenhum tiro. O que é isso, gente? Eu tô tomando dono da água. Foi mal. Alguém tem água aí, gente? Eu sei que a gente tem inimigo, mas eu preciso de água. Toma, toma. Água não é capaz de ninguém. Toma, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Eu sei que eu tô achando muito estranho, Loki. É... Tudo bem. A gente pode até contar, assim, pra fazer meio que no Big Bang, entendeu? No Big Bang. Como chama aquele bagulho? Não é Big Bang. Big Bang é explosão. Big Bang é explosão ou relógio. Não sei o que você tá querendo dizer. Ó, esquece! Que nem foram esses. Ah, Bang Bang. Big Bang. Bang Bang. Ó, presta atenção, Coruja. Eu acho que isso aqui foi uma armadilha, velho. Eu tenho quase certeza, porque só a gente sobreviveu e... E eu não sei, o outro grupo deve estar muito forte. Vai chegar aqui e vai matar todo mundo. Você tá ficando louco. Ah, errou então. Ih, é bem tipo de rebelde isso aí, né não, Loki? É verdade. Puxa... Que tal isso ali mesmo, assim? Tipo... Eu sei que na primeira vez... Ah, sai fora, cheiro de traição. Eu tô falando sério agora. Eu tô falando sério. Eu manquei com você e tudo mais. Mas eu tô vendo que esses rebeldes estão mancando muito mais. Eu tô ficando com mais raiva deles do que você. Então... Por favor. Sabe aquela frase, o inimigo do meu amigo... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. Ah, meu Deus. Nossa, levei o tiro. Levei o tiro, gente. Tá vendo? Tô falando tudo, tô falando. Loki, eu falei pra você não atirar nele, Loki. Eu não atirei ninguém. Ah, então tá bom então. Eu tô virando lá fora. Eu tô virando lá fora. Eu falei... Eu falei... Nitro, vambora, vambora. Mete a fuga, Nitro. Olha lá, gente. A gente já veio embora. A gente pegou agora. Eu tô muito sangrando. Eu vou atacar, vou atacar, vou atacar. Cadê eles? Eu tô tentando. Atira, gente, atira. Vai, 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 vai. Morri. Como? Você morreu? Eu tô sem munição. Eu tô sem munição, eu tô sem munição. Isso é maior. Uma armadilha, o tempo todo. Loki, me ajuda, Loki. Eu não quero morrer aqui assim com meu amigo. Calma, gente. Eu tô tentando. Loki. Eu morri, Loki. Me perdoe todos os pecados. Você tá me perguntando que eu morri. Loki, eu morri. Meu Deus. Aqui, Loki. Aqui no avião. Aqui, vai. Vambora, vambora. Vambora. Mete a fuga, coruja. Mete a fuga, coruja. Ai, ai, corre. Eu tô caixando. Tenho que trocar minha armadura. Peraí. Me espera por mim, amigo. A gente é amigo agora. Não pode me abandonar. Então, gente. Olha só. Felizmente, perdemos todos os nossos itens. A gente acabou morrendo na guerra, né? Mas, pelo menos, a gente não perdeu a guerra toda. A gente só perdeu esta batalha porque terá muita mais coisas por vir. E eu perdi minha roupa toda, tá ligado? Agora eu tô com a minha roupa nova aqui e tô sem nenhum item. Inclusive, o meu negócio zerou. Meu Deus do céu, gente. Ai, pelo menos, a gente tem um pouco de armamento ainda. Dá pra gente se voltar normal, tá ligado? A gente voltar normalzinho como a gente tava antes. Mas vai demorar um tempo, né? Porque a gente não tem as armas da moda, não tem essas coisas. Eu tenho pouca coisa, inclusive. Eu não tenho muita coisa. Inclusive, calma. Deixa eu colocar isso aqui já. E... Bem, eu acho que o episódio foi esse daqui. Eu sei que foi meio bagunçado porque foi uma guerra, gente. Foi uma guerra, ó. Porque não vai ser uma coisa certinha, né? Mas, pessoal. Olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu peixe. Um like. Compartilhe os meus amigos. Se você quer mais guerra no canal, deixa o like. E manda para os meus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.